Fala galera, beleza? Aqui é o Maxwell Roger com mais uma dica certeira e sem enrolação. Vamos então hoje configurar o roteador da Multilaser RE160, modo repetidor. Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que comentam, que dão sugestões, porque o crescimento do canal eu devo a vocês também. O meu muito obrigado. Então a primeira coisa que você vai fazer após ligar o roteador na tomada você vai pegar o cabo de rede e ligar em uma das portas LAN, aquelas que estão numeradas de 1 a 3. Logo após, conectar no computador, abrir o navegador. Vamos digitar o IP do roteador. Esse aqui eu já sei, acredito que vocês também. É 192.68.0.1. A senha é admin. Nós vamos clicar então em avançado. E já no início também o que você vai precisar fazer é o seguinte, saber o IP do seu outro roteador, que já está em funcionamento. Esse nosso aqui é 192.68.0.1. Se o que você está utilizando for esse mesmo IP, você vai ter que vir nesse novo aqui e mudar. colocar aqui, por exemplo, 2.1, 3, 10, o número que você quiser. Mas eu não vou mexer aqui porque o meu outro já tem um IP diferente desse. Então eu vou vir aqui na aba sem fio. No SSD secundário eu vou colocar o nome que eu vou querer para esse roteador. Vou colocar aqui max dicas ok. Vou vir em segurança de rede sem fio. Vou selecionar minha rede secundária. Eu coloquei o nome de max dicas. Vou desabilitar configurações WPS. Você pode colocar essa última opção de senha. Vai colocar a senha desejada de no mínimo 8 caracteres. O meu vai ficar canal max dicas. Dá um ok. E aqui está o pulo do gato. Você vai clicar em extensor sem fio. Está desabilitado aqui. Nós vamos colocar repetidor universal. Vai abrir a varredura. Você vai selecionar o seu roteador. Ok. O modo de segurança que está desabilitado, você vai habilitar. Você vai ter que colocar o mesmo padrão de senha do seu roteador que já está funcionando. E como eu já sei o tipo de senha do meu atual roteador. Eu selecionei aqui e vou colocar a senha agora. E dá um ok. O roteador vai reiniciar. Se ele não reiniciar, você vai ter que tentar ir por outro navegador. Ou mesmo tentar de novo. Ou troca até de computador se for necessário. E aqui então eu utilizei o cabo para configurar. Já está funcionando. Vou acessar aqui o site. Ok. Funcionando. Vou retirar o cabo de configuração. E só está ligado na tomada. Acessando ele aqui sem fio então. Max dicas. Conectar. Canal Max. Dicas. Avançar. Conectado. E está funcionando. Ok. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou, se te ajudou, sapeca aquele like aí. Deixa o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Que isso é um incentivo para gravarmos mais vídeos. E até o próximo. Valeu. Música 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 Música